Vai lá, André, vamos falar de Bom Bife Delivery ou Bom Bife com uma novidade no Disque Delivery 33434737, você pede acima de R$50, a máquina de cartão vai até a sua casa, até o seu apartamento, até o seu prédio, débito, crédito e alimentação, olha, vai montadinho o seu kit com aquilo que você vai usar durante o mês, a quinzena ou mensal, mensalmente, certo? Serviço exclusivo e personalizado da equipe da Silvana, da Dani e toda a galera do Bom Bife Delivery. Real Autopeças apoia.